Olá meus queridos, uma das maiores festas da América Latina já começou. Estamos na centésima terceira edição da Festa Junina de Votorantim. A festa mais esperada de toda a região ao longo do ano. Foi tudo preparado com muito amor e carinho numa nova estrutura para receber você e sua família. Para se deliciar com os quitutes da Festa Junina, curtir os brinquedos, um grande parque de diversão e o melhor de tudo, atrações mais importantes do cenário musical brasileiro. Você encontra tudo aqui, neste único lugar que está de coração aberto para receber você e sua família. Venha se divertir, aproveite, viva a vida intensamente e venha aqui na décima terceira Festa Junina de Votorantim. Um beijo e ótima diversão!